A cada chute na bola, a cada passe bem sucedido, a cada drible, a sensação de estar mais perto do sonho de ser um jogador de futebol consagrado aumenta ainda mais. Agora, quando o treino é focado numa disputa como a Copinha Sub-20, o jogador vai até o seu limite físico para mostrar para o treinador que está pronto para entrar em campo e disputar um torneio famoso por revelar grandes nomes no futebol. Essa é a expectativa do Thiago Silva, de 18 anos, natural de Ipameri, Goiás, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. Ele saiu de casa com 12 anos para tentar a vida no futebol e, desde então, nunca parou de jogar. Agora está há oito meses no Atlético Goianiense e vê a Copinha como uma grande chance de se destacar ainda mais. Eu saí de casa, fui para o interior de Goiás, depois voltei para Goiânia, fui para São Paulo de novo, fui para Salvador. Nesse caminho todo aí, hoje, graças a Deus, estou numa equipe grande, igual ao Atlético hoje e é muito gratificante. Quem pensa que o atleta só se dedica ao futebol está enganado. Ele também cursa a Faculdade de Educação Física na UFG e divide os campos com a universidade. Não vou te falar que é fácil, não. É um caminho difícil, mas que foi uma escolha minha. Sempre fui influenciado pela minha mãe e também pelo meu pai. Os dois são professores. E é uma coisa que eu acho que pode ajudar na minha carreira, agregar para mim ou as pessoas que estão perto de mim também. Outra história de dedicação é a do Alisson. Ele é indígena da tribo Xerente, de Tocantinia, Tocantins. É conhecido no mundo da bola sub-20 como índio e, desde criança, já sabia que queria ser jogador de futebol. E, aos oito anos, deixou a aldeia para correr atrás da bola. Eu creio que as coisas vão dar certo e, com o time que a gente montou, vai ficar mais fácil de chegar longe e fazer história no clube. A Copinha é o apelido dado à Copa São Paulo de Futebol Júnior e reúne times sub-20 masculinos de todo o país. Os jogos acontecem na capital de São Paulo e também no interior. E, afinal, é sempre dia 25 de janeiro, quando a cidade de São Paulo faz aniversário. O torneio já revelou nomes como Falcão, Casa Grande e Neymar. Nossos treinos, cada dia mais, cada dia mais, está muito mais intenso, né? Que a gente tem que chegar lá bem fisicamente, mentalmente. Então, o professor Marcão, preparador de goleiro nosso, está cada dia mais trabalhando. Rogério, para nós, que nós chegamos lá na Copa São Paulo, que nós façamos uma boa Copa São Paulo. Rogério Correia é o treinador dessa turma, que tem entre 17 e 19 anos. Ele começou como jogador, estreou na Copinha e depois teve destaque na carreira. Atuou no Goiás, Vila Nova, Goiânia, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, também passou pelos times do Japão e da Ucrânia. O professor estudou, fez pós-graduação na área e hoje é licenciado pela CBF para dar aulas. E com essa história de sucesso, ele treina futuros astros da bola. No futebol, nunca você vai estar 100% pronto. Sempre você tem que aprender, você tem que evoluir, você tem que buscar mais. E esse é um grupo novo que está sendo montado, e a gente espera que eles possam dar frutos lá na frente, tenho certeza disso. E com esse exemplo tão perto, o Thiago ganha força para fazer uma ótima Copa São Paulo de futebol júnior. É muito bom ver o empenho, não só dos jogadores, mas também da comissão, em passar sempre o melhor trabalho para a gente, as melhores informações. E acho que a gente vem muito confiante, trabalhando muito forte, mas acima de tudo alegre, humilde e sabendo, a gente sabe onde a gente está e a gente sabe onde a gente quer chegar, que é no dia 25 lá. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.